O decreto trouxe mudanças importantes para a mãe gestante, para a mãe lactante, para a bombeira militar que, de certa maneira, anteriormente ela não tinha a salvaguarda de alguns direitos. Agora nós temos a condição, a militar que estiver num curso não precisa abrir mão da sua licença maternidade, ela vai tirar sua licença maternidade, como todo servidor público tem esse direito, toda servidora pública tem esse direito, e ela vai ter condições de refazer o próximo curso com um importante reflexo. Ela vai ter o direito de reclassificação na turma que ela foi desligada devido à licença maternidade. O decreto tem uma abrangência para as militares estaduais, então atinge tanto o corpo de bombeiros quanto a polícia militar. E nesse decreto nós tivemos as garantias que a mãe, a gestante ou a parte oriente, aquela que está no bolso da licença maternidade, ela tenha a possibilidade de ter garantido a sua participação nos cursos de formação, que são o acesso por antiguidade, e não perder essa continuidade da carreira. Legenda Adriana Zanotto